O moleque veio dar água para o cavalo aqui na praia, não sei se ele... Aí tem mais outro aqui, mais outro ali, parece que vai de bicicleta embora. Olha aí, ó. Deixa eu sair daqui. Aí ele vai e os outros vai acompanhando. Tá vendo? Aí o cavalo. O cavalo e os cavalos. Só mais dois, vai tudo seguindo. Tá vendo? Ainda é embora. Rio com os bichos na beira do rio. Beleza. Vai pastar aqui, ó. O moleque vai amarrar ele ali, vai pastar aqui. Um lugar bonito aqui, ó. Perto do maçarico. Tá calado para ajudar o Hospital do Amor de Barretos. Quem quiser se inscrever no canal, a gente agradece.